Boa noite amigos, como estamos? Hoje vamos falar sobre um programa do Google muito importante para quem quer começar a trabalhar em casa. Vocês já ouviram falar do Blogger? O Blogger é um blog que você pode fazer, um site que você pode fazer de forma totalmente gratuita e de certa forma muito funcional. Inicialmente os negócios, muitas pessoas usam o WordPress que é o mais famoso. Mas para quem está começando, com pouca grana e mesmo para quem pode fazer o WordPress, pode olhar com carinho para o Blogger, pois ele é uma ferramenta que eu considero muito importante e no qual eu uso muito, pois não há custo de hospedagem, é fácil de fazer, não há custo de manutenção, não há necessidade de muitas coisas, pois o Google fornece gratuitamente para todos de forma democrática. Eu vou apresentar ele para vocês, ensinar um pouco como você pode criar um de forma simples e muito interessante. Vamos lá então. Vamos colocar aqui www.blogger.com Não se preocupem que depois no rodapé do vídeo eu coloco novamente como você pode acessar. Um Enter Agora você vai fazer login. Você vai utilizar um e-mail seu para tal finalidade. Se você não tiver um, você cria um. É muito fácil criar um e-mail hoje em dia. Vamos em criar conta, para mim. Aliás, eu já fiz um vídeo anteriormente explicando como. Mas vamos lá, bem rapidinho. Coloque um nome que você ache interessante. Por exemplo, trabalhar em casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faça uma senha que lhe agrade Use um número de telefone Clique em próxima Aguarde uma mensagem de verificação que o Google envia Coloque esse código Clique em verificar Use um endereço de e-mail de recuperação, se é assim a desejar Bate uma data de nascimento Qualquer Bote seu gênero, se quiser Clique em próxima Pule ou confirme Coloque concordo depois de ler os termos Pronto, estamos pronto para criar nosso primeiro blog gratuito Ele é muito prático Escolha o título que será mostrado na parte superior do blog Escolha um título que lhe agrade, um assunto que você goste E o desenvolva Clique em próxima Escolhe um URL para o seu blog Clique em próxima Como você quer que seu nome apareça para os eleitores do blog? Aí Coloque o seu nome pessoal O assunto escolhido por você Que você vai desenvolver no seu blog Põe em concluir Pronto, meus amigos Olha Aqui já há toda a parte administrativa para desenvolver o seu blog E aqui vem a questão das normas Novas normas aprovadas pelo congresso Para a questão da privacidade E responsabilidades, coisa e tal Que todo blog deve ter Clique em cima Agora Vamos escolher Um tema Vamos escolher um layout para o nosso blog Você clica em tema Escolhe um layout que lhe agrade Com o tempo De viagens Maquiagens Comidas Empórios Se você gosta Enfim Um simples Pode escolher um Simples blog Por exemplo Como esse Você pode trocar Se você não gostar Você pode trocar ele A todo instante Por um outro Que você assim o deseje Sem custo algum Facilmente Essa é uma das facilidades Do blog Né E Essa é uma das facilidades Aqui você no canto direito Você tem como gerenciar sua conta Você tem todas as funcionalidades Para criar um canal no youtube Com essa conta Você pode fazer pesquisa Você pode Colocar Num mapa Você pode usar o DU Para se comunicar Provavelmente pouca gente Ouviu falar do DU Um dia desse eu vou fazer um Um vídeo sobre o DU Porque ele é muito legal Para se comunicar Com os familiares E amigos Se é assim o desejo Em qualquer parte do Brasil Ou do mundo Né Enfim Todos os serviços do Google Estão disponíveis Nessa página Né Você pode aqui Você pode Ver as estatísticas Quantos Claro À medida que você vai Criando postagens Colocando postagens Ver quantos seguidores você tem Quantas postagens você tem Se há comentários A respeito Aqui ó Você vê Os comentários Que as pessoas fazem Aqui Com o passar do tempo Você pode criar uma conta No AdSense Para Vincular Anúncios Diversos E receber um Dindinhozinho Por isso Aqui você Pode Adicionar Páginas Aqui você Pode Adicionar diversos Diversas funções Gadgets Que eles chamam Né Reorganiza Colunas Enfim Faz Faz assim O que você quiser Com o seu blog Pois afinal de contas Nós estamos dentro Da parte administrativa Do seu blog Então tenha muito cuidado Com a sua senha Com os seus dados Pois ao permitir Que outros Saibam esses dados Eles podem fazer o que bem Entendendo com o seu blog Apagá-los Modificá-los Publicar em seu nome Então tenha muito cuidado Com esses dados Sensíveis Anote direitinho Num caderninho Numa caderneta No seu smartphone Enfim Como você Está mais acostumado A se organizar Nessa parte Aqui você escolhe o tema Que nós falamos Aqui você tem as configurações Aqui ó É o título que eu dei A descrição que você pode fazer Pode fazer de 0 a 500 páginas Tipo assim Este é um blog Que se destina a ensinar As pessoas como trabalhar em casa Estamos em plena mudança De forma de trabalho Tra-balhar 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 Em casa Significa mais tempo Qualidade De vida Para Para você E Sua Qualidade para você E sua Família E sua Família Você pode desenvolver Um E salva Você pode desenvolver Um blog de crochê Se gosta de crochê Se gosta de crochê Se gosta de comida Se gosta de comida Você pode Artesanato Você pode ensinar Para as pessoas Como Ter mais qualidade De vida Como Melhorar O que fazem Ensinar Novas formas De fazer algo Para alguém Enfim Fazer um bem A si próprio E a outros Que vão Lhe acompanhar Ao longo do caminho Aqui tem uma Lista de leitura Adicionar blogs A ser em seguida A sua lista De leitura Você pode adicionar Outros blogs Se assim o desejar E você agora Visualiza o blog Preste atenção Que legal Que simplicidade E que facilidade Olha o blog Que nós acabamos De criar Olha Que sensacional Eis O nosso Blog Feito Rápido Bonito Bacana Eis aqui O domínio Escolhido Por mim Este domínio Este nome Que você vai dar Esse nome inicial Aqui Vai ser totalmente Seu a nível Planetário Ninguém mais Vai conseguir Replicar O mesmo Nome Para sempre Ele é totalmente Seu Ele pertence A você De forma Gratuita Normalmente No WordPress Você também Tem um nome Mas você Precisa pagar Por ele Você precisa Comprar ele Você precisa Renovar Anualmente Ele Você precisa Ter uma hospedagem Como essa Que o Google Está dando De forma Gratuita Para poder Publicar O seu blog E essa Palavra Blogspot.com Essa parte Pertence ao Google Essa parte Finalzinha É fixa A gente escolhe Somente Essa primeira Parte Se Restou Algumas dúvidas Faça as perguntas Que eu respondo Deixe suas dúvidas Dê o seu joinha Dê o seu like Para dizer Que gostou Um dislike Se não gostou Faça suas perguntas Para tirar suas dúvidas Peça Que eu me aprofunde Em um determinado item Do blog Que eu possa ir Mais fundo Fazer um novo vídeo Para um maior esclarecimento Para vocês E enfim Foi um grande Prazer Ter gravado Esse vídeo E poder auxiliar Vocês Um grande abraço Vamos juntos Nessa jornada Vamos prosperar juntos Continue me acompanhando Continue comigo Que eu gosto muito Do que eu faço Do que eu gravo Do que eu ensino Para vocês Um grande abraço Um grande abraço Vamos lá.